Sim, rapaziada! Falta menos de um mês para o lançamento de Marcha das Máquinas Aftermath, né? March of the Machines Aftermath. Um pequeno bloco, uma pequena coleção de Magic the Gathering, que vai trazer aí algumas cartas, ao todo 50 cartas, que vão contar um pouquinho da história que aconteceu depois dos acontecimentos de Marcha das Máquinas, onde a gente teve aí Phyrexia tentando invadir todos os planos através da destruidora de mundos. E o que aconteceu, né? Se você já leu as histórias, já sabe o que aconteceu ali em Marcha das Máquinas, você tem uma ideia mais ou menos do que vai acontecer ali com os Planeswalkers, com alguns personagens, né? A gente tomou alguns spoilers da própria Wizard sobre, por exemplo, os reis de Eldraine, os reis de Canrith, né? Joe Draney. E, assim, a gente está curioso para saber o que aconteceu de verdade, né? A Nissa reviveu com aquela purificação lá do carne? O Ajane está vivo? O que aconteceu com a história, com as pessoas, com os personagens? O que vai ser do multiverso a partir de agora? A grande questão, grande acontecimento é que hoje de manhã eu recebi no grupo dos apoiadores do canal, lá no WhatsApp, se você quiser fazer parte desse grupo, apoia.se barra Diário Planinal, então você pode fazer parte desse grupo. Eu recebi lá nesse grupo dos apoiadores um link para o Reddit, onde postaram um unboxing, né? de uma Collector Booster da coleção nova. E detalhe, esse link está no YouTube, aberto, para todo mundo ver. Eu, obviamente, vi isso, era umas sete e pouca da manhã. A primeira coisa que eu fiz foi baixar esse vídeo, né? Com medo desse vídeo ser tirado do ar. Porque, obviamente, o cara que fez isso, ele é maluco, né? No vídeo, o cara diz que a box foi entregue para ele por engano. Ele diz que comprou umas caixas de marcha das máquinas e, quando foi lá buscar, tinha uma box de Collector de Aftermath dentro dessas caixas. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui são duas coisas, né? Primeiro, é uma discussão, uma discussão rápida sobre vazamento, né? E aí, cara, é muito esquisito, guys, desculpa, mas, assim, falta menos de um mês. A Wizards ainda nem começou a soltar as cartas, já deveria ter começado a soltar. Só que o pré-release foi esse final de semana de Marcha das Máquinas. Então, provavelmente, a Wizards vai começar a falar sobre Aftermath semana que vem. E aí, vem esse amigo aqui e abre uma box. Provavelmente, se a Wizards não estivesse se preparando semana que vem já para falar sobre Aftermath, isso provavelmente vai adiantar as coisas, né? Porque, afinal de contas, já foi vazada, sei lá, metade das cartas. Eu acho que mais da metade das cartas já foram vazadas. E não tem porque a Wizards ficar escondendo muito mais o jogo. Agora, outra coisa que eu fico bem, assim, curioso para saber, né? É nessa questão de o que será feito desse amigo, né? Porque, cara, o cara postou isso no YouTube. Ele não filmou a parada e jogou na Deep Web e a galera achou. E o Yoda, ele está querendo tocar bateria aqui agora. Olha o barulho, ó. Beleza. Beleza, beleza. Eu sei que esse material não foi enviado para ele pela Wizards, né? Porque, normalmente, quando envia um material, assim, com muita antecedência para os produtores de conteúdo, antes de ter o lançamento da coleção, ter os spoilers, né? A gente assina um NDA, que o nome é, né? O Non Disclosure... Não sei o que lá. Por quê? Porque a gente não pode revelar que a gente tem aquela informação. E se a gente revelar, a gente é processado. Essa é a grande verdade. Agora, eu não sei se a Wizards vai ficar de boa com isso, ou se vai processar esse cara que lançou isso. A questão agora é que esse conteúdo está na internet e a gente vai abordar ele agora. Então, é o seguinte, se você não quiser ver previews, ver spoilers, ver vazamentos da coleção nova, eu queria que você deixasse um comentário aí embaixo dizendo o que você achou disso. Você acha que isso aqui é tudo armado pela Wizards? Coloca seu chapéuzinho de alumínio e diz que foi tudo armado pela empresa. Ou você acha que foi só um grande azar? E foi mesmo a incompetência da Wizards de ter mandado esse material para algum lugar, alguma loja, e a loja também, competente, mandou para esse cara. Eu acho que, cara, eu não acredito muito nisso, tá? Por parte da Wizards, eu até acredito que existe uma incompetência. Agora, por parte de lojista mandar isso para o cara, eu acho que isso foi pensado, foi caso pensado, foi maldade. Então, eu quero que vocês digam aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui um preview. Eu não vou mostrar tudo, eu vou só dar uma passada por cima. O vídeo tem 13 minutos, né? Quase 14 minutos. E eu quero só mostrar algumas coisas do que eu vi e que eu achei muito interessante. Porque, obviamente, eu quero produzir mais conteúdo sobre marcha das máquinas The Aftermath quando realmente começar a sair o material oficial, beleza? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o vídeo. De cara, a gente já viu o material, né? Collector Booster, que já tinha saído, tá? Essa imagem aqui já tinha vazado. E aí, a gente já tinha criado várias teorias da conspiração, né? Porque é um material que vem com várias cartas, né? Vem o carne, vem a que hora, vem... Cara, vieram várias artes, né? Vários personagens dentro dessa arte aqui que não está aparecendo por completo. E a gente começou a pensar com algumas simbologias dessa arte o que poderia ser feito. E aqui nesse vazamento é confirmado, tá, galera? É... A gente vai passar um pouquinho pra frente quando ele vai começar a abrir as cartas, né? A gente tem aqui o funeral do Scarif, que já foi spoilado. Mas passando um pouquinho antes aqui, temos isso aqui, ó. Nissa é ressurgente animista, guys. É... Basicamente aqui, a gente está vendo que a Nissa foi salva. E ela virou uma criatura. Ela é uma criatura lendária. Ela não é mais uma Plainswalker. Ou seja, provavelmente ela perdeu a centelha. Eu espero que tenha sido pelo menos pra sempre. Porque, assim, eu não tenho nada contra a Nissa, tá? Nada contra a Nissa. É... Agora, o fato de a gente ter tido uma grande batalha... A Nissa ter virado uma fucking geladeira... Cara, a Nissa virou uma geladeira. E ela simplesmente consegue voltar ao estado normal dela. Pra mim é um bagulho muito, muito... É... É... Difícil de engolir. Desculpa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da Lori. E eu acho que, do ponto de vista da história... Ela ter se transformado... Perdido a carne do corpo dela. Se transformar numa máquina. E... Sabe lá, Deus, como? Que não foi bem explicado isso. Ela ter voltado ao normal... E agora voltou a ser um elfo. Pô, velho. Me desculpa. Mas... É muito ruim de engolir. Então, o mínimo que eu espero... É que ela vire uma criatura lendária... Pra sempre. Acabou. Perdeu a centelha? Perdeu. Desculpa. Beijo pra quem gostava da Plainswalker Nissa. E agora a gente tem aqui esse símbolo dos Plainswalkers. Só que com uma rachadura no meio. Tipo, com um negócio meio rasurado. De rasura, né? Enfim. É... É isso. Aqui tá Nissa. Deixa eu ver se tem alguma cartante. Não. É... Eu vou passar só por algumas cartas, como eu falei. Não vou passar por todas. Essa aqui é um destaque, pô... Pra mim, incrível. Filter Out. Custo 3 instantânea. Devolva todas as não criaturas e não lendes permanentes para a mão de seu dono. Cara, custo 3. Isso aqui, cara, vai rodar muito. Eu acho que em todo Commander Azul isso aqui vai rodar. Todo. É, tudo bem. Ah, não devolve as criaturas, né? É... Então, obviamente, se você estiver jogando contra um Commander de muita criatura. É... Ou contra um deck, né? Num T2, qualquer coisa de muita criatura. Isso aqui não vai ser tão bom assim. Mas, cara, contra Commanders que botam muitas permanentes, tá? Tokens e blá 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 e não sei o que. Esse aqui é uma máquina, tá? Uma máquina. Passando pra frente, temos mais uma cartinha aí, que é o Sarkhan. Mais uma carta aqui de Planeswalkers que perdeu, né? E essa coleção tá recheada de molduras diferenciadas, de frames diferenciados. Então, esse aqui é o frame que eles fizeram pra Tarkir, né? Ele vai fazer os dragões custarem uma menos. Toda vez que o dragão entra em campos de batalha, você pode fazer com que o Sarkhan vire uma cópia daquele bichinho. Tem o Nash aqui também, né? O Nash que... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na ordem certa. O Nash que ele vai meio que trazer aí a... Eu acho que o legado da Tamiu, né? Olha lá. Nash Moon's Legacy, né? Custo 3. Ele tem ameaça ao Ardion e toda vez que ele ataca, exila até uma criatura lendária ou um rato de um cemitério. Você copia e você pode conjurar a cópia. Então, vai entrar como um Tolkienzinho, né? É... Vamos passar um pouquinho mais pra frente. Acho que tem um Nivimizete aqui. Não, é um Roco, né? Enfim. Tem um Nivimizete que também já foi vazado. Tem algumas cartas aqui que eu quero muito dar um destaque aqui. Porque são umas cartas que, pessoalmente, eu fiquei muito animado. Nivimizete não é uma delas, mas, sem dúvida, vai deixar muita gente animada. 5 cores voar. Proteção contra monocolorido. Então, né? Mágicas monocoloridas, ele tem proteção. E cada instantânea e feitiço cemitério com exatamente 2 cores, né? O par de cores, né? Tem Jump Start. Ou seja, você pode pagar, provavelmente, o custo de mana dela original. Descartar uma carta pra poder conjurar ela. Isso é o Jump Start. É ruim porque o Jump Start, ele é uma mecânica um pouquinho complexa. E você ter isso numa carta como essa, sem explicar o que é o Jump Start. Ele é meio esquisito, tá? Aqui pra frente, a gente vai ter um Anjo aqui, né? Metropolis Reforming. Eu acho que isso aqui, pro deck de Pioneers de Anjo, vai ser forte. Custo 3. Vigilância voar. Você tem Hexproof. Se isso não jogar no main deck, provavelmente, vai ser... Talvez, né? Vai ser um Sideboard. E por último aqui, cara. Uma carta que vai, com certeza, entrar no meu Commander. Da Galiléia, da Galeia. A Danita, a Nova Benalha Light, né? A Luz de Nova Benalha. Custo 3. Vigilância, atropelar. É, vínculo com a vida. E durante cada um dos seus turnos, você pode conjurar uma aura ou equipamento do seu cemitério. É, muito boa. E aí, vou passar um pouquinho mais pra frente. Danita, Danita não. Girina, Girina. Gente, Girina é uma carta que me deixou muito animado. Eu tô gostando muito de jogar de decks tribais no Standard e no Pioneer, ultimamente. No Standard, eu tô jogando muito de Soldados. E no Pioneer, eu tô jogando muito de Humanos. É, a Girina, ela é uma carta que pode entrar nos dois decks. No deck de Soldados, no Standard e no deck de Humanos, no Pioneer. Lembrando que essa coleção, ela é uma coleção oficial do formato padrão. Então, vai sair aí na linha industrial do formato padrão. E a Girina, ela entra em campo e exila um cemitério de um oponente, né? De um jogador, na verdade. E você pode sacrificar ela. Ela dá, é, Hexproof e indestrutível até o final do turno pra suas criaturas. Humanos, na verdade. Pros seus humanos. Normalmente, no deck de Soldados, quase 100% deles é humano. Além de ser um soldado. E no deck de Humanos, eu acho que isso é uma carta muito forte. É, hoje eu tô jogando no Pioneer de Bunch Humanos. Principalmente por conta do Collected Company, que é uma carta muito forte. É, mas a Girina, talvez ela faça com que o Mono White Humans possa virar um Bedard. W Humans bem forte. Principalmente vindo com uma cartinha, né? Na verdade, são duas cartas que eu acho que são bem possíveis de ser cartas que vão adicionar muito ao Pioneer. Que é a Cavaleira Errante de Elos. Eu vou falar mais sobre esse deck no futuro, tá? Se você curte o Pioneer, se você quiser ver conteúdo de Pioneer, deixe nos comentários que eu vou falar mais sobre isso no futuro. Principalmente dos decks que eu gosto, que eu jogo, tá? E a Girina, talvez entraria aí... Ah, não. A outra seria a Batalha de Gobakan. Invasão de Gobakan. Eu acho que é uma batalha que pode vir bastante em jogo. Eu tô doido pra testar essa carta aí nos meus decks. Vemos uma Yara aqui, uma cartinha rara. Eu não vou passar sobre as cartas raras, tá, guys? Me desculpe, cartas raras e incomuns. Eu não vou passar cartas aleatórias, né? Jorael já foi spoilada. Vai ser a promo de Buy a Box. Samuti. Custo 3, 2, 2. Samuti também era um Planeswalker. Também era uma Planeswalker. Ela tem Vigilância, Iniciativa e Ímpeto. E toda vez que uma criatura que você controla, causa dano de combate, que entrou nesse turno, se a criatura entrou nesse turno, você compra uma carta. Essa aqui é bem forte, tá? Custo 2, 2, 2. Pô, corpinho meio fraco, né? Mas ela tem Vigilância e Iniciativa. E aí, cara, se você fizer um deck tipo Gru, Agro, né? Um deck bem forte, um deck bem chato. Talvez essa carta veja... Eu acho que ela vai ver jogo no... Eu espero, né? Que ela veja jogo no T2. Porque é uma carta muito boa, interessante. Eu acho que ela pode ver jogo no Pioneer também, nos decks Gru. Cara, essa carta é incrível, incrível. Deification. Custo 2. Quando ele entra em campo de batalha, é um encantamento. Você escolhe um tipo de Planeswalker. Que tipo de Planeswalker? Elspeth, Jace, Nahiri, são os tipos, né? Porque tudo que vem depois do Planeswalker é o tipo. Então, você pode ter diferentes Elspeth. E agora a gente tem 30 Elspeth de Planeswalker diferente, né? Mas todas elas são do tipo Elspeth. Então, se você escolher um tipo Elspeth, todas as Planeswalkers Elspeth que você tiver em campo vão estar protegidas por esse encantamento. Eles têm Hexproof e enquanto você controlar uma criatura, se dano fosse causado nele, que reduziria pra 0 ou menos marcadores, na realidade reduz pra 1. É uma proteção muito maneira e, cara, olha essa arte. É simplesmente a Elspeth, né? Com aquela coroa, aquele troço da cabeça da Elspeth no chão e adoradores ali no templo dela. Eu não sei se é ela mesmo ou se é uma estátua, tá? Mas tem uma galera de interos adorando ela. Isso lembra uma outra carta, tá? Adoração. Worship, se eu não me engano. Feast of the Dead legal. Isso aqui também é bacana. Essa cartinha achei incrível, né? Eu falei que não ia falar, mas, cara, Old Frame Foil. Isso aqui me deixa animado. É uma pena que são só 20... São 50 cartas só, então eu não acho que vai vir muitas delas com Old Frame Foil. Mas isso aqui me deixa extremamente hypado. Temos a Pia Nalar, né? Ela nunca foi em Planeswalker, mas agora ela tá ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais luz. Highlight aí na história. E ela é uma carta de custo 2, 2, 3, que dá ímpeto pros Tópteros. Toda vez que você conjurar uma mágica, jogar um terreno do exílio ou conjurar uma mágica do exílio, você bota um Tóptero, um barrão com voar. Interessantíssima. Aqui o Nash com outra versão, né? Deixa eu passar aqui rapidinho. O ruim de eu estar vendo vídeo aqui não vem igual o YouTube, que eu posso apertar pra frente e passar rapidinho, né? Mas esse aqui é um booster rapidinho, acho que não tem nada de novo aqui, ó. Nash. Esse cara aqui é interessante, tá? Esse cara é o que eu quero falar. Custo 3, você pode pagar uma verde quando ele entra em campo de batalha, pra cada vez que você quiser escolher um negócio desse aqui. Ele pode ser só um custo 3, 3, 3, ou pode ser um custo 4, destrói o artefato ou encantamento alvo, ou custo 5, também exila o cemitério do jogador alvo, ou um custo 6 e você ganha 4 de vida. Você paga 6 e faz todas as 3 formas, mas tudo com mana verde, beleza? E aí vem o Tolkien. Que hora, que hora pra ela aparecer! Gente, mais uma criatura, mais um Planeswalker, que não apareceu na lore de Marcha das Máquinas. Se apareceu, eu perdi completamente. Deixa nos comentários se ela apareceu, em que momento, em qual invasão, em qual parte. Porque, assim, eu perdi completamente a parte que a Kira apareceu. Imagino que vai falar na lore de Aftermath, né? Ela é uma criatura merfolk, né? De custo 5, 4, 5. Que tem vigilância em Ward 3. Toda vez que você conjurar um Kraken, um Leviantão, blá, 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 da sua mão, você olha x card do top do Sogrimório, onde x é o valor de mana daquela mágica. Você pode conjurar uma mágica com o valor menor que x entre elas, sem pagar o custo de mana, e colocar o resto no fundo do Sogrimório. Me parece forte. Cara, isso aqui, ó. Vem comigo aqui. O que que isso aqui cheira, ó? Fala pra mim. Commander! Commander! Sim, isso aqui cheira a Commander. Caralho, eu quero fazer um deck de criaturas marinhas. Quem que vai ser a comandante? Que hora, Sovereign of the Deep. Lembra daquele vídeo que eu falei, que eu fiz no começo desse mês, falando que a Wizards ia acabar com os Planeswalkers? Eu não estava certo naquele vídeo. A Wizards não vai acabar com os Planeswalkers, obviamente. Mas, naquele vídeo, eu falei que a Wizards iria, sim, trazer alguma forma de criar mais criaturas lendárias. Transformar os Planeswalkers em criaturas lendárias para que os jogadores de Commander pudessem ter suas cartas, seus personagens ali favoritos como comandante. Sem precisar quebrar a regra de que Planeswalker não pode ser comandante do Commander, entendeu? E tá aqui. Isso aqui, cara, é isso. Você é um jogador vortus, se eu não me engano. Você quer trazer uma coisa mais de história, de tema, temático. Mano, que hora você vai montar um deck de criaturas marinhas gigantes? E basicamente é isso. Passa aí, meu querido, que a gente vai vir agora pra esse reprint! Training Grounds, rapaziada. Um reprint absurdo, ele custa 1 encantamento e as habilidades ativadas das criaturas que você controla custam 2 a menos, não reduz pra menos que 1, tá? Reduz no mínimo que você vai pagar é 1. É incrível. Incrível, reprint incrível, muito bom. E essa última cartinha aqui, acho que é bem maneira. Esse aqui eu quero ver porque, cara, desculpa, mas olha essa arte linda, né? Custo 3, toda vez que ele entra em campo de batalha, você pode exilar uma carta do cemitério e botar um marcador mais um, mais um nele. Quando ele entra ou ataca. E aí, se ele tiver uma criatura com voar, ele ganha voar. E aí isso vale pra iniciativa, double strike, death touch, hexproof, blablabla, e tudo mais. Esse bicho tem uma cara de que vai ver muito jogo T2, muito, muito bom. Muito bom, tá? Vezo Van Drifter é uma cartinha boa também, mas é que eu não vou falar, senão esse vídeo vai ficar gigantesco longo. Eu quero que ele passe aí pra mais um, porque tem mais um Planetswalker que virou criatura, rapaziada. Cadê? Mostra pra gente aí, vai, passa rapidinho. Danita já tinha falado, Nivy Mizat também já tínhamos falado. Outra Danita. Plague Narci é mais flavorful nessa cartinha. Enfim, não foi aqui que a gente viu. Vamos passar mais pra frente. Arnie Metal Bro, beleza. E Metropolis Recruiter não tá aqui. Vamos passar. Aqui é bom que a gente tá vendo algumas cartas, né? Se vocês quiserem ver essas cartas aí, dá pause no vídeo aí e dá uma lida nas cartas, beleza? Mas ele abriu muita carta repetida, tá vendo? Ele abriu, cara, os quatro scavengers. Ele abriu bastante, bastante carta repetida. Parou, 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 família. Narcete Enlightened Exile. Custa 4, 3, 4. As criaturas que você controla tem Prowess. Então Prowess bem provavelmente vai ser, vai voltar a ser uma mecânica do T2, talvez jogável, tá? Prowess. A gente tem Mentor dos Monastérios. Então você tem uma Narcete que dá Prowess pra todos os bichos. O Mentor do Monastério no T2 é muito provável que a gente veja decks de Prowess, talvez, obviamente, com 3, 2, 3 cores aí, jogando no T2, tá? Toda vez que ela ataca, exila a não criatura e não lend alvo com valor de mana menor do que o poder da Narcete de um cemitério. Você copia isso e você pode conjurar a cópia sem pagar o custo de mana. Basicamente, né, Spellslingezinho, fica jogando magia, vai pro cemitério, ataca com a Narcete, pega a magia do cemitério, conjura de novo. Muito, muito, muito boa essa carta. Mais uma carta vindo aí com o simbolozinho do Planeswalker. Ferido, rapaziada. Então é isso, ó. Aqui tá, ele tá passando aí pelas cartinhas, né, as míticas, né. A gente vê que as míticas aqui, ó, todas elas são Planeswalkers que perderam a Centelha, né. Agora, por que que a Narcete perdeu a Centelha? Aí também não sei, né, rapaziada. Fiquei meio, 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 meio triste aqui agora com isso, hein. Então, ó lá, ó. Sarcan, Samut, enfim. Lembrando que aqui não tem, não tem todas as cartas ainda, né. São 50 aqui, eu acho que ele deve ter passado por umas 20 e poucas, 30 no máximo. E ainda tem bastante coisa. E eu vou trazer todas as novidades de Marcha das Máquinas Aftermath pra vocês. Tão logo a Wizards comece a soltar as coisas oficiais. E eu queria saber agora de vocês o que vocês acharam, tá. Sobre Planeswalkers sendo, perdendo a Centelha e virando criaturas lendárias. Sobre esse vazamento, vou botar com bastante aspas aqui, né. Teoria da conspiração ou simplesmente pessoas que deram mole. E, por último, também o que vocês esperam dessa coleção. Vocês curtiram essas cartinhas que vocês viram? Eu curti muito. Eu acho que vão ser 50 cartas apenas. E, pelo que eu tô vendo agora, pelo menos vão ser 50 boas cartas adicionadas ao T2, né. Eu espero, espero não ver cartas horríveis. Que não faz nenhum sentido você fazer uma coleção com 50 cartas apenas e trazer cartas horríveis. Enfim. Deixa nos comentários, quero saber. Tô curioso. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo aí. Likezão. Se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Falou. Valeu!